Bom, é isso aí. E, assim, para aumentar aqui o nosso pacote de desgraças, tivemos uma declaração já previsível do Alckmin, em apoio ao Lula, chapa na qual ele vai ser o vice, e que é, como eu fiz a minha análise prévia, a confirmação de diversas teses que a gente também vem levantando desde muito tempo. A tese principal sobre isso, a gente vinha conversando, eu e o Renan, aqui em todos os news, depois o Beraldo entrou, era o seguinte. O sistema político brasileiro passou, todos sabem, por uma crise que tem uma data já demarcada. A crise começa em 2013, se aprofunda de 2013 a 2015, há uma mutação da natureza do processo. Em 2013 o processo foi extremamente caótico, ele começa tangido por movimentos de esquerda, especificamente o movimento passe-livre, que eu conheço bem, eu já debati com um cara que era do movimento passe-livre lá em Salvador, lá em 2015, na TV, inclusive, foi um debate bem legal. Então o movimento passe-livre, ele assume a dianteira disso, ele começa a fazer um processo de emparedamento do governo sobre o negócio dos 20 centavos, tarifa de ônibus e tal, que é um motivo clássico de manifestações de esquerda. Já houve diversas manifestações de esquerda com esta pegada. Por exemplo, eu lembro de uma manifestação lá em Salvador, nossa, muitos e muitos anos, bem antes de 2013, chamada de Revolta do Buzu, que marcou uma espécie de geração de gente de esquerda que foi nessa manifestação, e era justamente por causa do aumento do valor do transporte público. Que hoje, no final de semana em Salvador, é de graça, né? Nem sei lhe dizer, nem sei lhe dizer, mas é possível que seja. Mas ainda assim é cara, as passagens tendem sempre a ficar cada vez mais caras, e isso é um problema real. O trabalhador precisa de transporte, ele não tem, vale transporte sempre, é complicado para o trabalhador que precisa realmente de transporte. Mas houve essa manifestação em 2013, a coisa saiu do controle, muita gente entrou na manifestação sem saber o que estava fazendo, apenas expressando um sentimento de repúdio difuso ao governo Dilma. É bom lembrar que o governo Dilma começa a derreter a partir de 2012. Em 2012 houve uma mudança econômica, nova matriz econômica, com mântega e tal, que deu muito errado. Então, já a partir dali, a gente via claramente que a coisa ia acabar mal. Houve a revolta de 2013, de julho de 2013, e esse sentimento de raiva ficou, passou e se consolidou nas manifestações de 2015 e 2016. Então, ali você tem a base do abalo do sistema político. Isto vai até 2018, com a vitória do Bolsonaro, contra todas as expectativas do sistema. Eu me lembro nitidamente que eu conversei com um marqueteiro, era um marqueteiro que trabalhava lá em Salvador, na campanha do Ronaldo. E ele foi um dos braços do João Santana, era um cara muito, muito, muito experiente. Um cara velho e experiente e importante nessa área de marketing político. E ele me assegurava, já no momento que o Jair Bolsonaro estava tomando a propulsão e que o Alckmin estava lá embaixo, ele assegurava que na hora do vamos ver o Alckmin ia ganhar. Ele falava assim, categoricamente, não, porque tem muita obra, tem muita coisa, quando ele for mostrar, aí vem a máquina. Então, eles tinham realmente essa crença de que não, a coisa vai funcionar, mas não funcionou. Em 2018, você teve o último capítulo de uma mudança que começa em 2013. Portanto, nós temos cinco anos de abalo do sistema. Em cinco anos, muita coisa aconteceu. O MBL surge, surgem diversos movimentos menores que o MBL aí nesse campo, a direita liberal cresce muito com tudo o que aconteceu. Nós temos a manifestação de 2015, nós temos a operação Lava Jato, com o seu desenvolvimento midiático prendendo um bocado de gente. Nós temos uma série de desdobramentos, a Dilma cai, o Lula vai preso. Tem um monte de coisa que aconteceu neste processo. O PT vai para uma eleição com um candidato que era um candidato muito mais fraco do que o Lula, era o Haddad. Há uma tentativa de transferência de voto que ocorreu em certa medida, mas não foi suficiente para estancar a sangria do PT. O PT, em 2016, perde dois terços da prefeitura. Ele tem um abalo monumental. Inclusive em São Paulo. Inclusive em São Paulo. Ele perde São Paulo e ele perde dois terços da prefeitura. O PT tinha 600 e poucas prefeituras, o PT vai para 200. Isso para um partido que depende de capilaridade é terrível. Então acontece tudo isso e aí o Bolsonaro chega ao poder. Quando o Bolsonaro chega ao poder, meio que a gente coloca uma corda no pescoço. O Bolsonaro chegou no poder, a gente colocou uma corda no pescoço. Porque aí tudo, tudo, tudo vai ser desmontado. E aí são várias etapas e são vários aspectos. A primeira coisa é, havia uma certa... Eu vou entrar nesse tema porque eu quero voltar a falar disso, dado que eu fiz um tweet a respeito disso. Algumas pessoas até leram esse tweet e curtiram e eu quero voltar nesse ponto. Havia até 2018, até a eleição do Bolsonaro, eu não digo que uma unidade na direita, mas havia uma coesão mínima. As pessoas conviviam ali no mesmo espaço. Esse convívio já era difícil porque o bolsonarismo tinha características claramente sectárias. Então sempre que havia qualquer polêmica com o Bolsonaro, os bolsonaristas vinham, batiam, pressionavam. Isso aconteceu já desde 2015, na verdade. A ruptura mesmo ocorre em 2015, quando o Olavo começa a chamar os meninos de Quim Catapiroca, Fernando Olio Dei, não sei o que, criava, faleceu, vários apelidos humorísticos. Ele bateu muito e veio o bolsonarismo inteiro batendo, 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 batendo no MBL. E o MBL numa posição, na época, relativamente tranquila, de se defender e tal, mas sem ataques muito frontais a essa estrutura de poder que estava se impondo dentro da direita. Ocorre um massacre virtual no Alexandre Borges. Eu acho que isso é uma coisa que marcou muito esse período, quem acompanhou. O Eduardo Bolsonaro escreve uma lista de influenciadores da falsa direita e bota um monte de gente lá que era a falsa direita. Basicamente pessoas da direita que não estavam inclinadas a apoiar o Bolsonaro de cara. Então havia isso. Tinha gente que não queria apoiar o Bolsonaro de cara, que queria apoiar o Amoedo, que queria uma outra alternativa. Por quê? Porque muitas pessoas, incluso nós mesmos, tínhamos ciência de que o Bolsonaro era um sujeito incapaz de fazer o que ele precisaria fazer. O que o Bolsonaro precisaria fazer se ele fosse um grande presidente? Ele precisaria levar adiante as pautas que foram colocadas em 2015. E em segundo lugar ele precisaria desbaratar e desmontar a estrutura de poder da esquerda brasileira. Isso teria que ser feito. E algumas coisas foram feitas nessa época nesse sentido. Basta lembrar do famoso fim do imposto sindical. Pauta essa que foi conquistada pelo deputado Paulo Eduardo Martins, que é um deputado lá do Sul, do Paraná, e que fez essa pauta importante. E que na época também tinha uma proximidade. Então havia alguma coesão dentro da direita, com novamente essa ala bolsonarista batendo em todo mundo, pressionando bastante, mas a coesão estava lá. Quando o Bolsonaro sobe, quando ele vai para o segundo turno, a gente apoia. Nós fizemos uma jornada patriótica apoiando o Bolsonaro no Nordeste. Apoiando, apoiando mesmo. Por quê? Porque a opção era ou o Bolsonaro ou o PT. Bolsonaro é um cara não testado. Nós já tínhamos noção. Não, esse cara não vai tão bem. Mas tem o PT aqui. Se o PT voltar, a gente está, perdoe a palavra, fodido. A gente está lascado. Se o PT voltar, não vai dar certo. Eles vão perseguir a gente, vai quebrar toda a estrutura da direita e tal. E a gente apoiou, Bolsonaro vai para o segundo turno, Bolsonaro ganha. Quando ele começa a desmontar as pautas, aí já estava claro que aquela corda que nós colocamos no pescoço estava começando a apertar o pescoço da direita. E aí ele vai desmontando as pautas, ele vai desmontando as pautas. Nós rompemos bruscamente com o governo em 2019 por conta de uma manifestação golpista que tinha por intuito defender um golpe de Estado do Bolsonaro. Coisa que o Bolsonaro tentou fazer umas quatro ou cinco vezes, mas não conseguiu. E aí o governo segue no seu arco, de início como um governo muito ideológico, criando polêmicas quase toda semana. Então toda semana tinha uma polêmica, a Globo falava e não sei o que. E ele vai nessa toada, ele vai nessa toada, vai forçando. Os ministros da educação, eles caem, são toda hora substituídos. Vem a pandemia, ministro da saúde cai, vai outro e vai outro. Vai nessa toada de uma grande confusão. E depois surge a pandemia, como eu disse, em meio a esse caos todo. Até que finalmente o Bolsonaro encontra, que é o que ele encontrou agora, um meio de governar. Qual é o meio do Bolsonaro governar? Pega aqui a base evangélica, bota no meu bolso com esse tipo de tráfico de influência, que se torna patente agora com o áudio. Então tudo aquilo que a gente dizia, não, há um tráfico de influência de certos setores do movimento evangélico. Os caras estão dentro do governo porque eles querem interesse, querem grana, mamata e vantagens. E o Bolsonaro vai concedendo todas as vantagens, todas as mamatas para o pessoal. Por quê? Porque é 30% do eleitorado. Quando a gente vai e vê a pesquisa, a gente vê. Ele tem o eleitorado evangélico, proporcionalmente, muito mais do que o Lula, muito mais do que todo mundo. Por que ele tem tanta gente? Tem uma parte que é os valores conservadores, que de alguma maneira ele fala disso. É indiscutível que o Bolsonaro pegou essas pautas e é indiscutível que ele falou disso, falou disso na mídia, sofreu ataques por conta dos valores dele e manteve isso até hoje. E isso tem um resultado eleitoral que nós não podemos desprezar. Só que há um outro aspecto, que é a questão da vantagem material, dos caras terem grana, grana no bolso, vantagem, isenção de imposto, etc. E a gente viu, o esquema é muito mais profundo. O esquema é grande. Não é só esse cara que está ganhando dinheiro. Tem um monte de gente. Deve ter uma lista quilométrica de pastores ladrões, que estão ganhando grana, e não é pouca grana, para estar junto do governo e fazer com que os seus fiéis, das várias demodominações evangélicas que estão aí, estejam apoiando. Então esse esquema existe. Isso aí foi a ponta do iceberg de um esquema gravíssimo de tráfico de influência e de manutenção do governo. Então ele pega esse pessoal, bota no bolso, e pega o centrão e bota no bolso, concedendo ao centrão tudo que precisa. Presidência da Câmara, denox, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Várias estatais, os caras estão lá mamando a grana. Esse é o esquema. O cara desenvolveu o esquema dele. Ora, qual o problema? O problema é que com todo esse esquema, Bolsonaro não é forte o suficiente para encarar o Lula de frente nas pesquisas.